Esse é um daqueles temas que estavam ali só esperando a hora de ir pro ar mesmo, né? Então, se acomoda aí que eu vou falar tudo sobre essas mulheres poderosas aí no universo de Ghost Recon, ok? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ralph. Hoje vou falar com vocês aqui sobre as principais personagens femininas aí da franquia Ghost Recon. Bora dar uma olhada. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo, né? Nos seus grupos aí e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, claro. Ah, não esquece também de me seguir nas redes sociais pra ficar por dentro de absolutamente tudo que tá rolando aí nos bastidores. Bem importante isso também. Vamos que vamos. Então, senhores, tá na hora aí do Girl Power aqui no canal, né? Eu tenho notado aí nas estatísticas que a audiência feminina tem aumentado bastante por aqui. E eu acho de muito bom tom trazer esse tema, não só pra jogar aí o holofote sobre essas personagens tão interessantes na franquia, mas também pra dar aí as boas-vindas a essas novas guerriras que estão chegando por aqui, né? Então, vamos que vamos. Então, Ghost Recon nunca foi exatamente conhecido por ser uma franquia aí cheia de mulheres fortes e tal, mas isso mudou bastante com a chegada de Ghost Recon Wildlands, né? Que trouxe aí pra gente não só uma, mas várias mulheres em posição de poder, né? Em personagens marcantes, como é o caso da La Gringa, como é a Madre Coca, La Santeira, La Cabra e por aí vai. Quem jogou sabe que tem inúmeras por lá, né? Isso fora várias outras personagens secundárias que também aparecem ao longo da trama, que também são bem interessantes. Mas o destaque aqui vai ser pra Nidia, né? Nidia Flores, La Nidia Flores, líder da organização de contrabando do cartel Santa Blanca. E pra mim, né? Uma das principais personagens desse game, além de ser uma das principais engrenagens nesse esquema que foi montado aí pelo El Suenho, né? A Nidia, que é conhecida aí como a rainha da beleza, né? Como é conhecida no game aí, exatamente por ter vencido aquele concurso de beleza lá no México com 18 anos, acho, né? Acho 18, 17, alguma coisa assim. A história de Ghost Recon descreve ali a Nidia como alguém que é capaz de fazer qualquer coisa pra sobreviver, né? Ela teve uma infância difícil e tal, mas cresceu, se aliou ao Santa Blanca e ao projeto de poder do El Suenho, né? Basicamente, e conseguiu se destacar ao ponto de conseguir subir na hierarquia do cartel e acabou se tornando aí uma das principais mentes pensantes por trás do esquema do El Suenho, né? Eu acho bem interessante a história da Nidia Flores porque ela começa ali com um clichê típico ali da criança pobre que vai sobrevivendo usando a malandragem, né? E tal, até entrar pro tráfico e crescer lá dentro e se transformar exatamente no mesmo monstro, né? Em alguém que vai aterrorizar a vida aí de outras crianças pobres como ela mesmo já foi um dia. E assim o ciclo, ele se mantém, né? Ele vai sempre se repetindo. Até aí tudo bem, né? Nada muito diferente do que a gente já tá acostumado a ver aí. Mas a quebra de expectativa aqui vem exatamente na relação entre a Nidia e o El Suenho. O mais óbvio ali é que a Nidia, Miss México e tal, aquela coisa toda, mulher bonita, forte, que cresceu lá dentro daquela linhagem do tráfico, o mais normal seria que ela fosse o par romântico do El Suenho, né? Fazendo ali um lance meio que rei e rainha do tráfico na história. Mas o roteiro aqui, ele opta por dar um outro rumo a essa relação, né? Colocando a Nidia e o El Suenho numa relação ali quase que de pai e filha. E isso acaba engrandecendo os dois, né? Acaba engrandecendo ambos os personagens. E Ghost Recon Wildlands, ele trabalha muito bem essa questão. Realmente é bem interessante. Mas, claro que não dá pra falar em mulheres fortes em Ghost Recon Wildlands sem a gente falar, por exemplo, da Bowman. Já no início do game, a gente já é apresentado a Karen Bowman, que é uma agente da CIA que foi escalada pra ser o nosso contato durante a Operação Regicida. Quem já jogou, viu, né? Sabe disso. E principalmente fazer esse link com Langley, né? Ninguém sabe exatamente sobre o passado da Bowman. E esse mistério é exatamente o que torna a personagem dela ainda mais forte, né? A Bowman, ela é tipicamente aquele personagem que foi criado pra ser foda. A Operação Regicida, a gente sabe que tem o objetivo de desarticular as operações do cartel. Mas ela tá ali além disso, né? Ela quer vingança. Ela realmente quer pôr as mãos no Wells Wayne. Inclusive, muito da tensão que a gente tem em Ghost Recon Wildlands se dá exatamente porque a Bowman, ela é extremamente focada. Ela é quem dita o ritmo da história, né? Ela tá sempre passando informações ali pelo ponto eletrônico. E claro que tá sempre interrogando os figurões ali que a gente vai capturando ao longo do game. Pra mim, é a principal personagem feminina da franquia, pelo menos até agora. E, diga-se de passagem, faz muita falta em Ghost Recon Breakpoint. Agora, por falar em Ghost Recon Breakpoint, né? Ele seguiu a mesma linha do Wildlands, pelo menos nesse aspecto, né? De explorar ali algumas figuras femininas interessantes, como é o caso aí da Paula Madeira, da Grace Maddox e da própria Maria. Maria, famosa Maria. Lajinha da Maria. Mas aqui eu quero dar um destaque a Haruhi Ito, que é a líder da Resistência em Auroa. A Resistência que é basicamente um grupo formado por ex-funcionários da Skelltech, né? Eles tentam pôr fim aos projetos da empresa e, principalmente, tentam resistir à ocupação da Sentinel Corp na ilha. A Haruhi é uma figura bem controversa, assim como a Bulma, aliás, e uma das poucas personagens que a gente pode dizer que realmente existe um bom desenvolvimento dentro da história e tal. Porque Ghost Recon Breakpoint, a gente sabe que ele tem uma história meio fraca, principalmente em relação ao desenvolvimento dos personagens, né? Não houve um cuidado muito grande, nem mesmo em relação ao principal personagem, digamos assim, que era o personagem do Walker. Então, nesse meio de personagens aí tão mal desenvolvidos, a Haruhi é uma das poucas que funcionam, de fato. Ela foi uma das pessoas que decidiram se mudar pra Oroa, né? Pra poder participar do projeto revolucionário ali do Skell. E depois acabou mudando de ideia, juntamente com vários outros profissionais que tinham ido pra lá também, quando eles descobrem o tal do projeto Deus, né? A relação do projeto com o transumanismo e aquela escala de vigilância dos drones, né? A influência que os drones iam exercer sobre aquela sociedade e, mais tarde, né? Sobre a população do globo de uma forma geral. É mais uma personagem que é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa pra poder alcançar os objetivos dela. É o tipo de personagem que dá certo. Não tem muito como dar errado com essa forma. É importante lembrar aqui que isso não é uma competição, certo? Eu considero cada uma dessas personagens igualmente boas. Quer dizer, eu acho que dá pra dizer aqui que eu prefiro um pouco mais a Bowman, certo? Talvez por ter uma história ao mesmo tempo interessante e misteriosa, o que dá um tempero, né? Fica maneiro isso. Mas dá pra afirmar aqui que eu acho todas sensacionais, certo? Assim como eu acho igualmente sensacional a Fury, né? Que foi uma das primeiras mulheres a se tornar em SEAL. Depois foi selecionada pra fazer parte da equipe Ghost. E acabou se tornando aí a primeira mulher a fazer parte dessa equipe, né? Da equipe do Nomad. Acho que eu não preciso dizer muita coisa aqui, né? A mulher realmente é casca grossa. Quem joga o game já viu aí tudo, né? Infelizmente, como eu já comentei aqui, os personagens em Ghost Recon Breakpoint, eles não são muito bem explorados, muito bem desenvolvidos. Tudo acaba meio que sendo jogado assim. Inclusive a própria história da Haruhi Ito acaba sendo um pouco mais explorada que a própria história da Fury. A maior parte do que a gente descobre sobre a Fury, a gente encontra em papers largados pelo mundo aí. Ou a gente acaba deduzindo com base em um ou outro diálogo que a gente pesca ali aleatoriamente durante as missões. Eu fiz inclusive um vídeo falando especificamente sobre ela, né? Então vou deixar no card aqui em cima pra vocês darem uma conferida também. Lá tem todas as informações sobre ela. Fica até mais fácil. É bom porque eu não preciso me repetir aqui. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a Fury, então corre lá e dá uma olhada, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema. Se concordam com a lista ou se tem mais alguma mulher forte aí nesses roteiros de Ghost Recon Wildlands e de Ghost Recon Breakpoint que vocês gostariam de incluir aqui, né? Comenta aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, beleza? Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos por aqui. Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Seja Membro e Faça parte da nossa tropa, beleza? E aí